Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de perguntas que vocês têm vergonha de fazer Eu abro uma caixinha lá nos stories do Instagram com esse título, Perguntas que vocês têm vergonha de fazer E aí vocês me mandam essas perguntas lá, eu seleciono as que mais se repetem e as perguntas que eu acho interessante de falar sobre ela e tal Seleciono, trago aqui pro YouTube e gravo esse vídeo aqui pra vocês, beleza? Então se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram pra você me mandar a sua pergunta quando eu abrir essa caixinha por lá Vamos lá, selecionei algumas pra esse vídeo, vou começar lendo aqui, é o seguinte Essa daqui, ela tá escrita de uma forma um pouco diferente do que eu vou ler porque, enfim, eu acho que ele se empolgou um pouco na hora que ele foi escrever Então vou ler de uma forma que vai ficar mais fácil da gente entender Já é de abrir os meus sentimentos pras pessoas, a última vez que fiz isso me chamaram de viado e criticaram Eu vou até gravar um vídeo aqui no canal só sobre esse assunto, questão de se abrir Como que a gente faz pra encontrar um amigo e tal, que a gente possa se abrir e não ter medo e não acontecer isso que aconteceu com ele Vou gravar um vídeo só sobre isso porque eu recebo muito isso na DM Algumas pessoas contando que aconteceu, foi se abrir e tal, como ele falou aqui, que foi criticado Outras pessoas falam que foi se abrir e aí essa pessoa saiu contando pra todo mundo E aí, por isso eu vou gravar um vídeo só sobre isso Mas nesse caso aqui, pra não ficar sem resposta, o que eu quero te dizer é o seguinte Existe uma grande diferença entre amigos e colegas Amigos são aquelas pessoas que estão com a gente ali, sabe? Que são parceiros, estão ali do nosso lado e tal Que tem uma certa lealdade com a gente Colega não, colegas são pessoas que a gente conhece aí na vida Mas essa pessoa não tem nenhum tipo de responsabilidade, com muitas aspas isso, tá? Com a gente Então, a gente não tá em nenhum grau de prioridade pra essa pessoa Então, se ela tiver que contar pra outra pessoa aquilo que a gente falou pra ela Ou se ela tiver que criticar, não pra gente Porque se criticar ali pra gente, dependendo do que for, pelo menos tá falando com a gente, né? Mas o ruim é quando faz isso por trás Mas essas pessoas, quando elas são colegas, isso acaba acontecendo E aí, às vezes a gente também, né? Algumas pessoas a gente não considera como amigo, a gente considera como colega E aí, às vezes, quando essa pessoa vem falar com a gente, a gente meio que não dá muita ideia Tipo, sei lá, não é que não dá muita ideia Mas às vezes a gente não dá aquele retorno que a pessoa tava esperando Porque, sei lá, às vezes é uma pessoa que a gente tem como colega O que eu tô querendo dizer com isso é que nós não somos vítimas, tá? Assim como algumas pessoas a gente tem como amigos E essa pessoa tem a gente como colega Também tem pessoas que tem a gente como amigos E a gente tem essas pessoas como colegas Isso é natural, é da vida Então, o lance é você conseguir distinguir quem é seu amigo e quem é o seu colega E, obviamente, as pessoas que você vai se abrir Ou a pessoa que você vai se abrir Porque amigo ali de verdade Pra gente se abrir, contar problema Gente, são poucos Colegas a gente pode ter a perder de vista, a perder de contas Mas amigos, às vezes, dá pra contar em uma mão E olha lá Não é tão fácil assim ter amigos de verdade Às vezes a gente vê aí na internet Ou vê em filme Às vezes a gente vê muito isso na internet Instagram, galera de amigo e tal Gente, às vezes não é aquilo tudo de amizade ali que tá mostrando, não Às vezes é mais colega Às vezes desliga os stories ali E vai cada um pra um lado Porque eu já vi isso Então, não se iluda com esse tipo de coisa É isso, você tem que conseguir distinguir quem é seu amigo e quem é seu colega Segunda pergunta que eu separei Por que temos medo de chegar na mina que gostamos e falar nossos sentimentos por ela? Medo da rejeição É isso A gente tem medo de falar e de ser rejeitado Porque se a gente souber que a gente vai falar e a gente vai ser correspondido Meio que esse medo não vai ser tão grande assim Porque, né, a gente vai ser correspondido ali Então, o grande medo é o medo de não ser correspondido De ser rejeitado, né? Ninguém quer ser rejeitado E aí, por isso, tanto é que se vocês forem ver os gurus aí de relacionamento Guru de sedução e tal Eles falam muito isso Que os caras que se dão melhores nessa questão de sedução e tal São os caras que meio que não tem esse medo da rejeição O cara vai lá, vai falar, vai expor o sentimento dele Às vezes nem é Ai, tô com mania disso nesse vídeo, né? Às vezes ele vai chegar lá, vai expor o sentimento dele Ou, às vezes, nem é o sentimento dele Ele só tá afim de ficar com aquela garota E ele vai chegar lá, vai falar E ele tá pouco se importando se ela vai rejeitar ele ou não Tipo, ele consegue levar aquilo de boa, sabe? Aquilo meio que não encontra lugar Tipo, ele vai ficar mal, vai bater na autoestima Não! Tipo, ele foi ali, deu em cima, a garota não tá afim Ele vai partir pra outra Existem os caras que têm essa facilidade E tem os caras que já são inseguros Porque têm medo da rejeição E aí, é por isso É simplesmente medo da rejeição Terceira pergunta que eu separei aqui foi É normal gostar de chulé? Cara, isso é um fetiche Gostar de pé, gostar de chulé Isso é um fetiche que se chama podolatria E aí, não são só os pés limpos Cunhas pintadas e tal, bonitinhos Que são admirados por quem tem esse fetiche Não! Pé sujo também Pé com chulé, meio encardida Tem a galera que gosta de pés quando tá usando um salto alto Tem gente que gosta desses pés quando eles estão num tênis Então, gente, existem várias ramificações dentro da podolatria Que é esse fetiche por pé Então, se você gosta de chulé Provavelmente você tem esse fetiche por pés com chulé E aí, cara, isso é uma coisa que tem ganhado Eu não sei se tem ganhado muito adepto Mas eu acho que tem ganhado mais visibilidade com a internet, né? Existem até perfis de quem gosta de pé Com várias fotos de pés Tem a galera que vende fotos dos pés Que é o famoso pack de pezinho Uma amiga minha tava me contando Ela até me mostrou a foto de uma amiga dela Que vendeu as fotos dos pés num site gringo Foram cinco fotos e dois vídeos que ela vendeu por mil dólares E sabe qual era o pior? Ela mostrou o pé O pé era muito feio Era o pé todo ressecado, todo rachado A unha não tava feita E aí, o cara provavelmente tinha o fetiche nesse estilo de pé Então, é isso, gente Se é com chulé, se é sem chulé São gostos, né? Fetiche não tem muito como a gente discutir Também não tem muito como explicar A gente só aceita E é isso Se você tem esse fetiche, aceita, né? Porque, pelo menos, você não tá fazendo mal a ninguém É só um pé com chulé Quem tá sentindo o cheiro é você Então, tá tudo certo Me conta aqui embaixo se você conhece alguém que já vendeu o pé de pezinho Se você já vendeu o pé de pezinho Tem uma galera que às vezes fica pedindo Pô, Thiago, vende... Eu já recebi isso em DM, gente Manda foto do seu pé, me manda o pix e tal Enfim, é porque não é o meu estilo Mas tem uma galera fazendo dinheiro vendendo foto de pé aí na internet Quarta caixinha que eu separei aqui foi Não tenho pergunta Só queria ter o pênis maior KKK Tá bom, então Foi só um desabafo Achei um desabafo tão inusitado Que eu achei interessante ler aqui pra vocês Porque o dia que eu resolver abrir A DM do meu Instagram Vai ser loucura Porque existem muitas DMs como essa Tipo, pô, só queria ter o pênis grande Como é que eu faço e tal Gente, isso é uma insegurança muito grande Tem vários vídeos aqui no canal Vou deixar até aqui no card A playlist Perguntas que você tem vergonha de fazer Porque já abordei esse tema várias vezes lá E às vezes isso é um problema que tá aqui, ó Na nossa cabeça Essa insegurança tá muito aqui na nossa cabeça Então a gente precisa entender isso Desmistificar Porque muita coisa na nossa vida vai melhorar Às vezes por, sei lá, uma baixa autoestima Ou por uma neurose que tá só aqui na nossa cabeça Então se você tem essa questão Tipo, pô, queria ter o pênis maior E fica nessa, sabe, nessa situação Vai lá assistir esses vídeos Porque pode ser que isso mude a sua forma de pensar Beleza? Então se você assistiu esse vídeo até aqui Até o final Comenta aqui embaixo Pé limpo Que eu vou saber que você assistiu até o final Me deu essa moral Que isso é muito importante pra mim Beleza? Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Fui! 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 Au revoir Fui! Música